Em apenas três dias, o número de inscrições do Enem passou de um milhão de estudantes. Abertas na manhã desta segunda-feira, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio. O Exame Nacional do Ensino Médio vai ser realizado nos dias 8 e 9 de novembro. E a expectativa é que cerca de 8 milhões e 200 mil estudantes se inscrevam. Os candidatos podem tirar dúvidas sobre como fazer a inscrição, que custa R$ 35,00, em um passo a passo no site do Enem. Abertas na manhã desta segunda-feira, as inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio.